Oi, meus amores, olha só, estou aqui ao lado do maior fofoqueiro do Brasil, Nelson Rubens. Ok, ok, Lisa, você foi vista. Lisa, leve e solta. Começa agora com Nelson. Eu gosto dessa frase, como é que é? Lisa, leve e solta. É porque tudo é ali, é Lisa, leve e solta. Isso não sei. Nelson Rubens, você foi intitulado o maior fofoqueiro do Brasil. Quantos anos de profissão? Mas você sabe quem deu esse título, na verdade? Foi uma boa pergunta, começou bem. Eu fui fazer um programa, eu estava na Rádio Globo, aí o Silvio Santos comprou a Rádio e a TV Record. Comprou a Rádio e a TV Record. Aí ele me convidou, eu vou estar fazendo o meu programa lá das 9h às 10h da manhã, antes do Gil Gomes, aquela reta do Rádio, tinha um milhão de ouvintes por minuto. Aí ele falou o seguinte, Nelson Rubens, o fofoqueiro número um do Brasil. No intervalo da gravação, eu falei assim, será que não fica um pouco pedante? Número um do Brasil. Ele falou, calma, vai aparecer o dois, o três, o quatro, o cinco. O que ele quis dizer? Que ele é um homem de comunicação, você entendeu? Ele, a gente, você vê, ele faz jurado ficar famoso. Ele faz a Ellen Gansaroli, a Lívia Andrade, não tem o pessoal? Tem. Bomba nas mãos do Silvio, as próprias filhas, né? A Rebeca, a Rebeca é uma das maiores audiências do SBT, só perde para o Silvio Santos. É verdade. Agora, você... Eu acho que você tem, que nem você, você faz as entrevistas com a TV Fama, você acaba levantando a bola do artista, isso é importante para o... Sem fofoca, muitos artistas estariam na piora. É verdade. No bom sentido. E muitos artistas não seriam nada se não fosse Nelson Rubens levar a fofoca para a gente. É ou não é? Não é verdade? E você traz também. Eu traz. Nas entrevistas, você... Eu adoro. Aliás, você já foi beijada pelo Roberto Carlos. Já. Pelo padre Marcelo, não. Por Miguel Palabella. Miguel Palabella. Mas que história é essa do padre Marcelo? O padre Marcelo é o seguinte, ele está aí, ele fazia um programa à noite na Rádio América. Eu fiquei um ano, um ano, perguntando, Liza, por que que não bota o padre logo após o meu programa? É o fofoqueiro diabinho com o anjinho que era o padre Marcelo. Mas você beijava a mão dele? Não. Eu não beijava. Eu falei, não. Mas Marcelo, agora você... Com todo respeito. Ele me trouxe uma cruz bonita, né? Da Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Nossa. Ele falou, Nelson, eu trouxe para minha mãe, para você e não sei para quem. Você ainda tem até hoje? Acho que o Dom Fernando lá. Tem, está lá no quarto, está lá em casa. Então, eu acho que tem gesto. O padre Marcelo, então... Ele falou, qual é o teu sobrenome? Rossi. Eu falei, a partir de hoje o senhor não vai ser chamado mais de padre Marcelo. É padre Marcelo Rossi. Porque havia, em São Paulo, era uma celebridade da Igreja Católica, o Agnello Rossi. Eu falei, você não é parente dele, mas é Rossi. Então, você é uma sequência do arcebisco. Então, Rossi foi você. É, então eu falei, padre Marcelo, então ele entrava logo após o meu programa, entendeu? Na Rádio América, naquela época, ele bombava. O padre Marcelo é um dos campeões de audiência do rádio até hoje. Nelson, são quantos anos de troféu imprensa? Há muitos anos, viu? E sempre teve polêmica, viu, Lisa? Porque o troféu imprensa, se você chegar lá, você é convidado. Eu vou mandar um substante convidado. Ah, eu vou agora. No júri, você vai participar do júri. Aí ele fala assim, Lisa, qual é o programa de televisão? Qual é o telejornal que você gosta mais? Um exemplo. Você chega lá e fala, um exemplo, Jornal Nacional. Sabe o que eu vou falar pra você? Do lado teu na bancada, eu vou falar. Mas você veio aqui pra criticar e comentar, só fala o nome do jornal. As pessoas ficam às vezes inibidas. Mas aí você fala a verdade, começa a afinentar um monte de gente. E aí eu falei isso pra Keila, a nossa querida Keila, que agora bomba na repórteria. Keila Gimenez. Eu falei, Keila, você veio aqui no troféu imprensa só pra falar isso. Qual é o seu jornal favorito? Jornal Nacional. E se eu sei de moleque falar Jornal Nacional ou Anuim? Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Silvio Santos, há uns anos atrás, estampou a capa de uma revista careca. Eu fiz a matéria pra revista Melodias, bem lembrado. Revista Melodias. O dono da revista era o Plácido Manaia Nunes, que foi o criador do troféu imprensa. Numa outra revista que ele tinha. Porque todo mundo falava que ele usava peruca. Não, eu vou explicar. A história é o seguinte. Aí o Plácido, eu dei a ideia pra ele. Falei, Plácido, o Silvio fica brincando. Eu fico perguntando se eu sou careca, se eu sou casado. Tinha todas essas polêmicas. Aí eu falei, naquela época era casado mesmo. Não era a dona Iris. Na época era a dona Cidinho. Eu a conheci, por exemplo. Aí ele falou o seguinte. Eu falei, Plácido, mas fala com ele pra ver se ele topa. Aí ele topou. Paz. Foi capa da revista Melodias, na época. Vendeu meio milhão de exemplares. Ele é um zênio, né? E aí... Mas então, você vê que ele topa tudo. Não é problema. É porque não pede, não dão sugestão. Quando dá a sugestão, ele pode vetar. Mas ele geralmente topa. Aí eu fui entrevistar um cara que fazia peruca pra ele. Era o Rubens. Rubens. Ele tinha um ateliê e tal. Então, a gente fez toda essa jogada. E o Silvio bombou a revista. Ele mostrava no ar. Entendeu? Quem foi esse cara? Mas, Nelson, o que tá faltando hoje na televisão? Eu acho que a televisão tá completa. Porque ela tem um ótimo jornalismo. Você vê. Na RedeTV. Vamos começar pela RedeTV. Tem o Boris Casoy, que é um grande opinião. Comentarista, né? A opinião do Boris é muito. Quando ele fala isso, tem uma vergonha. O pessoal, né? Temos o RedeTV News. Tem o... A nossa querida abertura dinâmica. No SBT, você vê. Tem o Carlos Nascimento. Tem a nossa querida colega. O Silvio Santos fica tentando travar a língua dela. Ai, meu Deus. A Raquel. E quem trava a língua de Raquel, você vai ver a imprensa. Eu já falei pra ela. Ô, Silvio, você tá pra ficar falando isso da Raquel? Ela tá lá atrás esperando pra pegar o troféu dela, a imprensa. Quero ver você falar na cara dela. Ele falou. E você quer dar opinião? Compre uma televisão. Mas a Raquel é... Ela é muito dirigente. Ela é muito boa. E as polêmicas que ela causa... Então, você vê, o jornalista que tá ótimo, né? Na Globo tem o William Bonner comandando o Jornal Nacional. Mas aí, né? Então, no humor. O Silvio Santos, no fundo, é um grande humorista. Se você analisar bem, tudo que ele brinca lá no jogo dos pontinhos, outra coisa toda, tem o humor. Ele faz o humor da internet. Por quê? Você diria. Mas por que ele faz isso? Porque o Silvio Santos percebeu... Ele é um homem inteligente, grande percepção. Ele percebeu o seguinte. Se eu ficar aquele Silvio Santos com o microfone aqui no peito, de gravata, terno... Ele já era divertido no show de calor. Mas o tempo vai passando. Então, tem que falar determinadas besteiras, como se fala na internet. Então, ele solta no domingo, a semana inteira ficam falando. Silvio Santos é racista. Silvio Santos é homofóbico. O que mais? Nossa, toda hora ficam falando alguma coisa dele. Mas quem será o grande substituto de Silvio Santos? Deixa eu dizer, antes de responder essa pergunta, então é o seguinte, Silvio Santos ia virar uma lenda. Sabe aquele museu de cera que tem? Ele ficava sendo no altar. Ele falou... Acho que a percepção dele foi... Eu tenho que entrar nessa onda de internet, falar algumas besteiras, algumas provocações, humanizar o personagem que ele criou, que é o Silvio Santos. Então, hoje você não chega para o Silvio Santos e desmaia na frente dele. Não. Antigamente, as mulheres tinham uma verdadeira adoração pelo Silvio Santos. Muito bem. Só que hoje, você vê que o auditório, quando ele chama, quer dinheiro? Pergunta. Não tem que responder. Tem, tem. Mas você já viu alguma menina tremendo? Não. Elas ficam à vontade, porque ele coloca o público do auditório à vontade. Em casa, também as pessoas se livram. É verdade. E quem será que vai substituir Silvio Santos? Eu acho que ele, nem ele decidiu ainda. Ah, falaram uma vez. Não, a preferência dele é a Patrícia Abravanel. Agora falam que é a Rebeca Abravanel. Ou o Tiago Abravanel. Ou o Tiago Abravanel, que fez um real. Um real de você também. Então, eu acho que determinadas figuras da televisão brasileira, você vai chegar lá, porque você é uma boa repórter. Ah, obrigada. Veja bem. Gugu Liberar, tem substituto? Não tem. Não tem. Chacrinha, tem? Acho que não tem. O Silvio Santos tem. O Flávio Calvoacanjo não tem. São pessoas que criaram um personagem na televisão brasileira. Digamos assim, parece estranho, mas é uma figura insubstituível. Nelson. O que você pode é suceder o horário dele. Sim, com certeza. Mas a maior lembrança que você teve com o Silvio Santos? Não é o momento com ele. A lembrança que eu tenho. Uma vez ele falou uma frase. É, depois que você veio trabalhar comigo, você foi mais... A tua língua está mais menos venenosa. Mas não era. É porque ele é o sedutor. O dia que ele... Já foi no programa dele? Já. Já foi. Inclusive, estamos entrevistando o Nelson Rubens no dia do aniversário do Silvio Santos. Hoje? Quantos anos? 89 anos. Será tudo isso? 89 anos. Oi, quanto? 89. Parece, olha, o Silvio Santos no palco, ele tem 12, 15 anos de idade. É um moleque. No bom sentido. Mas ele usa peruca ou não usa? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Não, né? Porque hoje em dia, faz implante. O Silvio Santos tem muito dinheiro. Ele bota aquele OPLF aí. Cabelo com fio de... Como é que é? O fio de cabelo vira diamante. Mas aí todo mundo também tem a dúvida. Nelson Rubens, usa peruca ou não? Isso é uma dúvida que você vai ter até um caixão. Estou certo ou não estou? Eu não posso falar certas coisas porque senão eu vou... Você não falou no TV Fama. Porque a Lisa não me perguntou. Você vai ter que me entrevistar no TV Fama. Mas aí eu perguntei para você agora no meu canal. Estou muito curioso. Eu pergunto se você está usando calcinha? Eita, melhor não. Perguntei? Não. Você lembra que o Dudu Camargo perguntou para o Léo Acre que é uma confusão. Nossa, nem me fala. Agora, Nelson, eu me conto uma coisa. E aquela história da padaria resolveu? Vocês estão com cachorro. Você entendeu? Não é que a pergunta ofende. Aqui é um programa de brincadeira interna. Mas você entendeu? A Maísa foi lá e puxou o cabelo dele. Mas ela só brincou. Porque ela também é uma comediante, a Maísa Silva. É verdade. Você já foi no sofá dela? Tem que ir lá. Nunca foi. Você vai dela, ela deveria te convidar. Porque agora com essa postura do ser humano diante das igualdades, a coisa toda. Você no sofá da Maísa, debatendo com outras pessoas, é um debate agradável. Eu acho que era importante. Nelson, você também foi capa de vários sites, de várias revistas de fofoca. Por quê? Quando você entrou na padaria com um cachorrinho. Ah! O que aconteceu naquele momento? Na verdade, eu vou explicar direitinho. É uma cachorra com o nome da família Kardashian. Olha! Ela é de raça preta, mas é branca. Na verdade, a cachorra nem é minha, da minha filha. Como ela tinha, adotou um outro cachorro, uma calota, calita, calita, calita. Aí eu falei, vou levá-la, porque não tem aquele negócio que, quando a criança está hospitalizada, presta atenção você, menina. Vem cá, que eu vou mostrar a porta de trás. Melhor não. Aí é o seguinte, porque agora o horário pode. Então é o seguinte, eu entrei na padaria, mas porque estava começando, ia começar a chover, e não tem aquele ferro para amarrar. E o cara falou, não amarra aí não, porque de repente eu roubo a cachorra. Ou o cara, sabe aquele pessoal aí, pode levar, até de sacanagem. Aí eu entrei para pegar um negócio lá e estava saindo. Nem foi a direção da padaria, nem o gerente, não foi ninguém da padaria, que é muito conceituado, é uma rede em São Paulo. Na verdade, tinha dois caras, três carinhas no balcão, e eles filmaram e brincaram. O Nelson Rubens está entrando com o cachorro na padaria, para zoar. Fizeram o filme. Aí eu falei, aqui não pode, mas na França pode. Aliás, me equivoquei, na verdade, na França agora, não é que padaria você entra. Na verdade, o que aconteceu foi em Genebra, na Suíça. Foi em Genebra, na Suíça. Mas você se arrependeu? Não, eu não arrependi, porque eu até brinquei. Quem foi expulso não fui eu, foi a cachorra. Agora, sabe o que aconteceu? Posso falar para ele também? Sabe o que aconteceu? Ali no bairro, em Genebra, em Genebra, em Genebra, abriu uma padaria, onde está bem grande. Aqui o seu pet entra. Olha que maravilha, Nelson Rubens foi pioneiro. Você entendeu isso? Isso é que, não é uma questão de, você cita a França, a Suíça, não é que, é uma questão cultural. Então, o que você traz na Europa é a cultura mais, muitos mais anos, mais vivenciada. Eles estão mais evoluídos pelo tempo que existe. Você entendeu? Então, você vai, uma vez, um colega nosso apresentador estava jantando em um restaurante em Paris, naqueles restaurantes que a gente vai, que é frequentado pelos franceses. O francês vai, vai ele, a mulher dele, vai um casal de amigos, e o cachorro fica do lado da mesa. O da pena ficou invocado, mas eu estou jantando aqui, com uma mesa, tem um cachorro. Aí o gerente falou, se o senhor se incomodar, o senhor sai. Pronto. O da pena, me contaram essa história, você foi visto em Paris. O da pena, ele conta as histórias também, da minha vida, não é isso. Ele falou que o Faustão, a camisa dele é bonita. Aquele que deu foi bonita, mas é bem colorida, não é? Bonita. Parece aquelas do senhor, né, que ele é o dono aí. Aí o da pena falou que o Faustão, no começo de carreira, que ele trabalhava na Rádio Lobo, o Faustão vendia camisa. Vendia camisa, porque o da pena não comprava, porque não tinha dinheiro. Quer dizer que o jornalista, geralmente, é malpado. Você não quer o mesmo? Você recebe bem? Não. Mas aí é que você tem que ser esperta. Você vai mudando, por exemplo. Você é repórter, vira repórter especial. Depois você vira editora. Apresentadora. Apresentadora. É uma escalada. Você entendeu? A Fátima Bernardes ganha mais hoje como apresentadora do que é na bancada do Jornal Nacional. Nelson, pra gente finalizar. Já bate papo. Ah, não, eu falo com você aqui até me mandando embora. Não, mas eu não tô mandando isso embora. A gente não podia deixar de falar de Gugu, que recentemente perdemos Gugu. Você também achava o Gugu um dos maiores comunicadores do Brasil? O Gugu Liberato, ele tinha uma dinâmica. Isso eu comprovei desde o Vivo à Noite. Segredo que vocês não sabem. A dinâmica, o programa era ao vivo e depois era gravado. Ele não perdia a dinâmica da gravação. Parecia que era tudo ao vivo. Eu me lembro que eu fui num quadro lá. Ele fez um risco. A gente tinha que acertar o que ele estava desenhando. Quando ele fez um risco, eu falei, piscina. Ele ficou até surpreso. Aí eu entrei, aí a fofoca. Lembrei da piscina nova que o senhor tá fazendo na sua casa. Você entendeu? Ele tinha uma dinâmica. Ele tinha esse negócio. Ele não é que ele imitava o Silvio Santos. O Silvio Santos foi uma inspiração pra ele desde garoto que ele mandava sugestões. Quem foi a maior inspiração de Nelson Rubens? Eu acho que a inspiração minha foi um pouco de cada coisa que eu fui vivenciando, observando. Por exemplo, por que você fala ok, ok? Por quê? Porque o americano fala ok. Liz, ok. Ok, ok. Aí eu falei o seguinte. Eu vou dobrar no rádio. Eu tenho que marcar. Você entendeu? Ok, ok. Você foi vista. E tudo com R. Então, muita coisa que eu criei, eu tenho que falar. Isso que é o teu programa. Sim. Legal. Eu aumento, mas eu invento, destilando veneno. O que que é? Uma professora me ligou e falou. Nelson Rubens, você não pode falar. Eu vou destilar o meu veneno. Falei, mas está errada? Está. Por quê? Porque você tem que falar. Eu vou instilar. Instilar. Eu vou jogar o meu veneno pra fora. Aí eu falei, professora. Aí é verdade. Me ligou na rádio. Eu falei, mas só que a minha fofoca, ela é checada, apurada, como se fosse um uísque. Um vinho. Aí ela é destilada e aí é que eu vou botar pra fora. E o aumento, mas não invento. O aumento, você criei. Boa pergunta também. Não gostei. Você vai ter aumento. No trabalho. Aumenta, mas não inventa. Eu fazia o rádio. Cara, cara. Eu e o Silvio Santos. Ele estava aqui, eu estava aqui. Aí o Silvio Santos fala. Eu anotava algumas coisas. Você não vai lembrar de tudo. De gravar dois, três programas. No rádio. Na rádio, eu recordo a um milhão de ouvintes por minuto. Você vê uma coisa. É um fenômeno. Aí ele me provocava. Isso você está inventando. Aí o que eu ia falar? Aí uma hora ele falou. Você está inventando. Está me provocando. Eu falei. Você quer saber de uma coisa, Silvio Santos? Eu aumento, mas não invento. E aí surgiu. Deu uma rima. Sabe o que ele fala até hoje? Eu que te dei essa frase. Não foi não. Porque ele falou. Está inventando. E eu falei. Eu aumento, mas não invento. E aí o Brasil todo. E aí o Albino Castro, que foi diretor do Aqui Agora, naquela época. Falou. Você não tem um bordão que você fala no rádio? Aí eu falei. Aqui. Aqui agora. Aqui por causa do Aqui Agora. Aqui a gente aumenta, mas não inventa. Ele falou. Não. Você tem que assumir. Eu aumento, mas não invento. Você já levou um processo. Você viu. Destinando o veneno. Ok, ok. Esse negócio que eu vejo. Todo mundo fala. Bomba. E a bomba surgiu. Aí o cara. Mas Nelson Rubens. Tem a bomba de Hiroshima. Teve a bomba. Que acabou de destruir o Japão. Era uma bomba. Aí eu só. É importante isso. Você não pode. Morre o ator não sei o que. Morre o cantor. Aí bota assim. No GC. Na tela da TV. Bomba. Morre hoje o ator não sei o que. O cantor não sei o que. O apresentador. Não. Bomba é uma notícia explosiva. É uma bomba atômica. É só uma palavra. Bomba. Por exemplo. O cara. Faustão. Troca de canal. Tá com o saco cheio da Globo. E vai pra Record TV. Um exemplo. Um exemplo. O Gugu não saiu do Silvio Santos? Não foi a notícia? Sim, sim. Então aí é uma notícia bomba. Doença não tem nada a ver com bomba. É verdade. Mas você já ligou processo de artista? Nunca fui processado. Mas as pessoas. O artista ameaça. Não. Liga pra ele. Fala. O advogado ligava. Da Elisa Gila. Uma vez a Fala de Belém retomou também de uma notícia. Às vezes naquela época você tinha uma... O que a gente não tem hoje é esse contato com a gente estar aqui juntos. Entendeu? Você só tem na festa. Mas aí você ia na casa do artista. Entrevistava. Ele sabia. Ele começava a conhecer o teu caráter. O teu jeito. O que você falou de Elisa? Não. De Elisa Gila. Notícias. Às vezes, geralmente, é notícia que envolve o lado sentimental. Romances. A Elisa Gila. Não sei se tinha dado uma nota que ela estava namorando um cantor. Aí o Sérgio Dantino. Que é do Bologado. Famoso. Não. Ele ligou. Falou. Nelson. Você botou. Elisa Gila. Eu era alguma coisa com o Fábio Júlio. Eu acho. Mas eu falei. Doutor Sérgio Dantino. Amanhã eu vou dar com o mesmo destaque. Elisa Gila. Dois pontos. Eu não estou namorando o Fábio Júlio. Meia hora depois ele me ligou de novo. Falou assim. Ela falou que você esqueceu o assunto. Você entendeu? Inteligente. Porque aquilo ia virar uma bola de neve. Mas a Elisa namorou o Fábio Júlio. Agora com o Fábio Júlio. É querido. Está muito bem casado. Quando você encontrar com ele. Ele vai falar. Fábio. Qual foi a bronca que você ficou do Nelson Rubens? Aí ele vai te falar. E aí você pergunta. Mas você namorou uma cantora? Quem falou outro dia que namorou o Fábio Júlio? Sabe quem namorou? Passou uma... Foi para a cama com o Fábio Júlio. Quem foi? Quem foi? Maria Betânia. Maria Betânia. A extraordinária Maria Betânia. Uma das maiores cantoras da música brasileira. Nossa. Do fã clube. Da Maria Betânia. Você pode pesquisar. A Maria Betânia disse que foi uma das melhores noites da vida dela. Nossa. Fábio Júlio. Agora o Nelson Rubens... Depois dessa encerra. Não, vem cá. Vem cá para a gente encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. No meu livro. Como é o título do livro? Como é o título? Bomba. E embaixo, bem grande. Eu aumento. Mas... Não invento danadinho esse negócio. E você vai fazer o prefácio. Eu vou fazer. Aceito? Aceito. Ok, ok, Lívia. Parabéns pelo trabalho que você faz no TV Fama. Parabéns à RedeTV. Ao Marcelo de Carvalho. Ao Milcar Adalego Júlio. A Daria Loboquerque. A Luciana Ginezes. Os grandes apresentadores. Mas eu tenho também que falar que esse moço aqui... Me ensinou muito. Muito mesmo. Aprendi muito com você. Você já deu alguma bronca agora? Várias dicas. Me dá bronca. E ele é um querido. Um querido aqui na RedeTV. Eu amo você, nosso Rubens. Obrigada. Ok, ok. Elisa, parabéns. Você que é querida, viu? Obrigada. Tchau, gente. Sigam o nosso Rubens nas redes sociais. E sigam a gente também. Agora, eu quero ver se esse editor... Paulo Roberto. Paulo Roberto. Se você cortar, o problema é seu. Você sabe que quando eu escrevi no jornal, o dia do Rio de Janeiro, eu tinha uma foto que eu ganhei de uma fotógrafa famosa. Vai guardando essa entrevista, é a história. Uma foto da Maria Bethânia. Aí entra o charme que eu estou te falando de você usar. A fotógrafa estava fazendo foto como ela, da Maria Bethânia. A Bethânia estava com uma blusa de seda e uma saia... Uma saia bonita também, não é? Muito bem. Aí a fotógrafa, Marisa, falou... Bethânia, você tem os seios lindos, Maria Bethânia. Eu tenho os seios lindos. Até hoje, eu tenho os seios bonitos. Muito bem. Tá bem. A Bethânia é uma sedutora no palco e fora do palco também. Já seduziu você, Bethânia? Eu entrevistei ela, a Maria Bethânia, eu entrevistei ela numa casa que ela ficou hospedada aqui em São Paulo, numa Bela Vista. Ela ia fazer aquele espetáculo dela, né? Brasileiro, acho que era brasileiro, profissão esperança. E aí, sabe como ela... Isso não acontece mais. Maria Bethânia me recebeu na casa que ela estava hospedada, à tarde, fazendo o quê? A manicure fazendo as unhas. Dando entrevista para mim e pintando a unha. Quer dizer, hoje em dia, eu acho difícil te chamar. Eu faço a unha ou dou entrevista? Então é isso. Então a Maria Bethânia tinha uma foto só para completar. Tinha uma foto, depois você edita. A foto da Maria Bethânia e da Marisa, ela me deu uma foto. A Bethânia falou, essa foto foi furtada. Eu estou de peito de fora, não foi furtada. Eu ganhei a foto, guardei. Quando veio o negócio de topless, eu botei assim, de manchete. Até tu, Bethânia, faz topless. Porque... Ele é um zênio, gente. Aí o filho da mãe do cara, do diagramador, colou uma tarja em cima para dar na primeira página. Mas dentro da minha coluna, no Rio Dia, no Rio de Janeiro, que hoje está a Fábia. Fábia, né? Fábia Oliveira. Fábia Oliveira, inteligente, muito boa. Boa, fofoqueira. Ela, 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 eu fazia a coluna também no dia, naquela época, na época do Chacrinha. E aí, eu botei a foto. E teve essa polêmica, né? Até tudo. Como você imaginar, Maria Bethânia de peito de fora. Mas a foto existiu, foi fotografada. Porque a Marisa convenceu a Bethânia, você é um peito lindo, vamos fazer uma foto sem a blusa. E deu certo. Porque a Bethânia sabia que ninguém iria publicar. Porque era uma coisa, o jornal não daria uma foto dessa. Deu porque veio a era do Top Less, e as menininhas iam para a praia de Ipanema, para Copacabana, e tiravam a parte de cima. Você não lembra disso? Não tinha nascido. Então, duas bombas da Maria Bethânia. A foto era verídica, ela tem um seio lindo, o que mais que ela tem? E que ela tem um corpo maravilhoso e é sedutora. E as músicas que ela canta do Chico, do Ivo de Holanda. Olhos nos olhos. Você já se apaixonou por Bethânia? Foi isso? Entre as minhas cantoras favoritas, posso arreglar? Sim. Não vou falar das atuais, senão eu fico com ciúmes. Gal Costa. Incrível. Maria Bethânia. Maravilhosa. Elisa Regina. Sensacional e inesquecível. E você, de quem você gosta? Amo todas essas, mas a Maria Bethânia, para mim, é incrível. Você nunca viu a Maria Bethânia? Você nunca viu o peito da Maria Bethânia? Outra que eu amo. Você nunca fez a Maria Bethânia? Você nunca viu a Maria Bethânia? Tirando... Quem tirou a cutícula? A cutícula? Você viu os peitos da Maria Bethânia? Eu vi na foto. Eu ganhei a foto. Original mesmo. Original. Era em preto e branco até. É mesmo? Essa foto acho que eu guardei. Mas o cara me estragou. A foto que ele botou a tarde, ele faz no TV, ele fala no TV hoje. E aí, ele falou, Nelson, mas vai que o diagramador não põe a tarde, saia na primeira página, aí o jornal ia ser processado. Nelson, você pensa em se aposentar? Nunca. Aposentadoria é uma coisa chata. É como você falar. É a mesma coisa. Você se deu bem nessa sua função. Não é isso? Você vai parar de ser repórter? Você pode parar de ser repórter para fazer outras coisas. Dentro da televisão. É verdade. Você quer me aposentar? Não. Não quero não ser longe da gente, não. A TV ama você. Todo mundo gosta de você. E para essa nova geração de jornalistas. Eu acho que o bom profissional, ele é aquele negócio. Deus diz como é que ele fecha uma porta, abre uma janela, ou abre uma janela e fecha uma porta. O profissional, no rádio, na televisão, no teatro, no cinema, não tem que ter medo. Ele tem que ser ousado, trabalhar, e ter carisma, se comunicar. Entendeu? Como você faz, né, Alice? Você vai entrevistar, você percebe que não é afetividade gratuita. A pessoa tem, entendeu? Hoje, o artista, hoje tem internet, tem as redes sociais, qualquer problema, ele mesmo bota lá, eu estou grávida. Não pode? Ele mesmo divulga. Não, isso que falaram não é verdade. Eu não me separei da mulher. Antigamente, o cara tinha que esperar. O jornal sair... Para saber. Para saber que ele brigou ou não com a mulher, separou ou não, e só um dia depois é que ele podia contar a versão dele. Agora não é internet, não. Você bota lá na internet, na rede social. Você não tem o canal aqui? Você vai lá, fulano de tal, separou da mulher. A mulher, não sei o que lá. Falando de quem com quem, quem afim de quem. Se, dois minutos depois, o próprio cara, ou a mulher, põe atriz ou cantora, bota na rede social dela. É mentira. Eu estou aqui na cama com o meu marido. Você tem medo de envelhecer? Não, acho que não. Eu nunca fiz plástica, nunca fiz... Botox eu fiz uma vez, mas devo fazer e tal, de bom, porque vale a pena. Mas eu acho que o importante é você ter um estado de alma, de espírito legal. Agora, a plástica é importante, pronto, e dizem que a mulher envelhece mais rápido. Você já não corre esse risco. Não, graças a Deus. Tchau, Lino. Eu estou ótima, Nelson. Estou ótima sim. Estou ótima sim, Nelson. Então, obrigada. Gente, Nelson Rubens, incrível, ícone da TV. Exclusivo! Está vendo, Danilo Gentilho? Quando você me convidou para sentar no teu sofá, Danilo Gentilho, quando você me convidou para sentar no teu sofá, eu não fui. Irei. Porque nós vamos fazer uma entrevista de pé. Sai um pouco do sofá, da poltrona. Pronto, a gente está de pé. De pé, dança, brinca, não tem ideia. Eu aumento, mas não entendo. Pedro Bial também. Agora você vê que ele fica mais de pé. Pedro Bial eu gosto, Pedro Bial. Ele está bem de pé. Te entrevistou, já? Já ia ser de entrevistar e ele me ignorou. Não, mas você poderia ir lá no sofá. Ele não me chama. Fala para me chamar. Pode levar você, pode levar um debate sobre certos temas, entendeu? Adequados ao programa dele. Fechou. Eu topo o Pedro Bial, só me chamar. Então, topo. O Pedro Bial, que é um cara, é bacana. É bacana. É, é um jornalista conceituado. Eu gosto dele também. Eu acho que ele faz, ele, por exemplo. Você tem que voltar para o Big Brother. Não, eu acho que o Thiago lá, ele trabalha bem no Big Brother. É que o Bial marca muito. Sabe o que era o negócio? Uma coisa, um segredo também. Paredão. De onde veio esse paredão que eu criei no rádio? Por que o Bial pegou essa ideia de falar, vai para o paredão? Porque um dos confinados, no início do Big Brother Brasil, falou para o Pedro Bial, ele me contou depois, o Loirinho participou. Ele falou, Nelson Louvence. O Pedro Bial começou lá a fazer o que falar. Aí ele falou assim, Pedro, Pedro Bial, está parecendo um paredão. Mas eu falei, eu uso isso no rádio, tem anúncio e tudo. Há muitos anos. Aí o paredão, bota o seu artista preferido no paredão. Aí paredão. Aí eu falei, mas como é que você lembrou disso? Porque eu ouvia o seu programa no rádio com a minha mãe. E eu me lembro, era outro, o cara foi do Big Brother. Eu me lembro que você falava, agora o Nelson Rubens, coloca o seu artista favorito no paredão, os artistas que se cuidem. Ele lembrou da palavra paredão e falou, agora você me perguntaria, de onde você tirou a ideia de paredão? De onde? Do Fidel Castro, em Cuba, que mandava fuzilar. Era o paredão. O Fidel Castro. Aí eu adaptei. Paredão, a brasileira. Ótimo, professor. Aliás, o Fidel, na verdade, essa é a história para o teu programa, guarda essa gravação que era para levar para casa. O Fidel Castro, ele não pegava e matava. Quem gostava de fazer isso, quem era? Che Guevara. Claro, Che Guevara também, o Hitler também. Não, não tinha Guevara na Revolução Cubana. Eles queriam dominar na América Latina. Agora é hora de política. eles queriam um Fidel em cada país da América Latina. Era o conceito deles, o regime deles. Então, o Fidel e o Che Guevara, que esteve no Brasil, ficou tentando trabalhar em rádio o Che Guevara. É verdade essa história. O Che Guevara, ele tinha, ele era mais, ele tinha uma, ele tinha uma sedução também. Ele tinha, até tem as camisetas, a boira dele, mas ele, ele matava para tirar. O Fidel, entendeu? Ele, ele utilizava, entre aspas, o Che Guevara, entendeu? Para dar o tiro fatal. Entendi. Mas é verdade essa história. Nossa, que problema. O Boris Casoy, a gente entrevistou o Boris Casoy? Vou entrevistar o Boris. Você pergunta para ele. Então vai perguntar. Boris Casoy, é verdade que você, Boris Casoy, anota aí, hein? É verdade, Boris Casoy, que você quase deu uma facada nas costas do Fidel Castro? Aconteceu isso? Aconteceu isso? Aconteceu. Teve um jantar que ele foi convidado, o Boris era da Folha de São Paulo, o editor-chefe da Folha, foi convidado para ir para Havana. Em Havana, teve um jantar no Palácio do Fidel Castro. Um jantar com jornalistas da América Latina, do México, do Brasil, da América do Sul, e tal. E o Boris Casoy foi pela Folha de São Paulo. E tinha um, tipo de bufê, aquele negócio de prato, assim, parece com o jantar americano, você vai lá e pega o prato, né? self-sense. E o Boris vai ter que te confirmar essa história que me contaram, o coleguinha dele. Aí ele pegou o prato, com a comida, que escolheu lá dele, até o Fidel, que é brasileiro, ele gosta muito de brasileiro, etc. Aí ele falou assim, os camarões são uma delícia, tipo assim. Aí o Boris pegou lá a comida, e na hora que ele virou o prato, ele virou assim o prato, e a faca estava, sabe o que é o jantar americano? Estava o gato de um lado, a faca do outro. Quando ele virou, o Fidel estava de costas. Aí ele encostou, sem querer. Olha o que o Fidel Castro falou para o Boris. Vai ter que confirmar, aí eu vou perguntar se for o que ele falou. E que espanhol? Pelou. Pelas costas, não, né? Entendeu? Pô, quer me matar dar uma facada? Pelas costas? Vem de frente. Você vê o bom humor do Fidel Castro, que falava quatro horas mais do que eu e você, num discurso. Por quê? É verdade. Porque Fidel Castro, o sonho dele, no fundo, antes de ser o revolucionário, o cubano, ele fez, ele e o irmão dele, Raul Quadros, eles fizeram papel de coadjuvantes num filme da Paramount, ou da Universal, um dos dois estúdios lá em Los Angeles. Por quê? Eles foram para os Estados Unidos e eles queriam ser atores. Então, o Fidel, o Fidel queria aprender a técnica, discursar, ser atores, uma coisa toda. Quando Fidel Castro tinha o Evara, eles ganharam a Revolução, destruíram, detonaram o governo cubano, que era aqui do que tal, o Fidel Castro, ele não. Mas o irmão dele, Raul Castro, desfilou na avenida principal de Havana, em carro aberto, com um chapéu de calcone. Sensacional. que ele trouxe de Los Angeles. Isso quem me contou, que é um segredo, estou te contando, foi uma jornalista que era brasileira e era correspondente dos diários associados. E eu vou conversar com o Boris. Dulce Damasceno de Brito. Vou conversar com o Boris sobre isso. Pergunta do Boris. Boris, conta essa história como você quase deu uma facada no Fidel Castro pelas forças. Obrigado. Tchau. Tchau.